Sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, a Lê na Área. Antes de começar o vídeo, eu quero dar uma pequena explicação aqui, porque muitas pessoas já me perguntaram por que o meu canal tem esse nome, né? Terra Plana Evidências. Porque é evidente que a Terra é plana, né, meus amigos? Mas do que se trata a evidência na área científica? É o atributo de tudo aquilo que não dá margem à dúvida. Podem também significar aquilo que indica como com probabilidade a existência de algo. A evidência é a característica própria do conhecimento em seu grau máximo, isto é, do conhecimento alcançado pelo intelecto intuitivo. Então é evidente que a Terra é plana, né, meus amigos? Mas vamos falar de algo aqui, galera? Neste vídeo, que a gente já falou muitas vezes nas nossas lives, em outros vídeos também, de mensagens subliminares, né? Por que que a elite, né, se ela tenta esconder algo, por que que ela usa desse método, né, de mensagens subliminares, né? Por exemplo, em um filme, né, eles colocam ali uma frase ou mostram algo, né, que revela a verdade, né? No nosso caso aí, coisas sobre a Terra plana, né? Então, por exemplo, olha esse filme aqui, galera. Deixa eu só diminuir aqui a tela, pra não dar problema aí. Então, esse filme aqui, ó, Apenas Amigos, né? Uma comédia romântica aí com o ator do Deadpool, Ryan Reynolds, acho que assim o nome dele. Então, um ator bem conhecido aí. E a loirinha aqui, uma atriz bem conhecida também, só que eu não consegui achar o nome dela, né? Mas quem souber, pode deixar nos comentários aí. Uma moça muito bonita. Então, meus amigos, se liga só. Tipo assim, ó, eles estão aqui, né? Então, o cara ali vai entregar a varoa, né, depois do passeio, na casa dela, né? Vai levar ela até a casa dela. Entregar, não é pacote, né? Vai levar ela até a casa dela. E, então, do nada, ele fala uma coisa, galera, que não tem nada a ver com o filme. Tipo, porque o filme tá se passando no norte, né? Nos Estados Unidos, né? E do nada, se liga só o que ele fala. Vamos aqui ao filme aqui. Bom, foi ótimo te ver de novo. Pra mim também. Fiquei feliz de ter encontrado você ontem. É, foi uma surpresa. Grande surpresa. É. Tá frio aqui fora, hein? É, é, como o Polo Sul. É, como o mais sul de todo o Polo Sul, se é que existe uma. Opa, como assim? Obrigada por me trazer até a porta. É, de novo. Como assim? Eu vou... Opa, vamos ver de novo aqui. Bom, foi ótimo te ver de novo. Pra mim também. Fiquei feliz de ter encontrado você ontem. É, foi uma surpresa. Grande surpresa. É. Tá frio aqui fora, hein? É, é, como o Polo Sul. É, como o mais sul de todo o Polo Sul, se é que existe uma. Opa! Então, se é que existe um Polo Sul, né? Então, eles mostram mensagens subliminares aí, mostrando a verdade. Se a pessoa não está dentro da discussão do formato da Terra, se não é terraplanista, né? Não está a par do assunto, tipo, esse trecho aí passa despercebido, né, galera? Vamos ver de novo aqui. Pois é. Então, sim, é uma mensagem subliminária. Foi ótimo te ver de novo. Pra mim também. Fiquei feliz de ter encontrado você ontem. É, foi uma surpresa. Grande surpresa. É. Tá frio aqui fora, hein? É, é, como o Polo Sul. É, como o mais sul de todo o Polo Sul, se é que existe uma. Olha só, hein? Obrigada por me trazer. Então, se é que existe um Polo Sul, e a gente sabe que não existe, né? Mas por que que não pode existir um Polo Sul na Terra plana? Porque, na verdade, não existe um Polo na Antártida, né? Ela não é um continente. Se ela fosse um continente, sim, poderia existir um Polo, né? Mas, como ela é toda borda, não tem como ter um Polo, né? A Terra plana, ela só tem um Polo, que é o Polo Norte Geográfico, né? Que fica no meio do Plano Terrestre, bem no meio do Círculo Ártico. Aqui, sim, tem um Polo, né? Aqui, onde tem o Tórus da Terra, né? O alto fluxo de eletromagnetismo que vai até o Domo. Mas, na grande borda do mundo, na Antártida, como disse ali no filme, Se é que existe um, é. Não existe um, né? A Antártida não é Polo Sul, não existe um Polo Sul, né? Tá bom, galera? Então, curiosidades aí, né? Se você souber de outros filmes que falam coisas subliminares sobre a Terra plana, deixe nos comentários, que a gente faz um react aí. Beleza, galera? Então, estamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu!